Olá, seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. O tema de hoje é o órgão que norteia as políticas públicas do país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quem conduz esse importante trabalho é Márcio Poshman, economista, pós-graduado em Ciências Sociais, doutor em Ciências Econômicas e pós-doutor em Ciências Sociais Aplicadas. Bom, presidente, muito obrigada pela presença aqui no Brasil em Pauta. Quem agradece sou eu, em nome dos 11 mil servidores do IBGE que permitem o Brasil conhecer melhor a sua própria realidade. Bom, bacana. Normalmente, como falamos, as pesquisas divulgadas pelo IBGE, que são muitas, são usadas pelo governo em geral para nortear e criar, modificar políticas públicas pelo país. Diante disso, a gente pode dizer que está bem clara a importância do Instituto, né? Sem dúvida alguma. O IBGE, criado na década de 1930, portanto está próximo de completar 90 anos de idade, tem sido uma espécie de bússola para o país, pois ele, de tempos em tempos, oferece à sociedade, ao governo, informações precisas a respeito da realidade. E a partir dessas informações a respeito da realidade, os governos, os poderes executivos, legislativos, judiciários, têm melhores condições, inclusive, de conduzir as políticas públicas, de monitorar como o Brasil está indo. E também podemos dizer que o IBGE traça uma espécie de cartão postal do Brasil, porque as embaixadas brasileiras, os consulados, a representação do Brasil no exterior, apresentam o Brasil tal como ele termina sendo reproduzido nas pesquisas que o IBGE produz. Então, é uma instituição fantástica e somos muito felizes por poder estar à frente dessa instituição que tem trazido informações precisas para a avaliação, para a condução de políticas públicas. Bacana. E quando a gente fala IBGE, a primeira coisa que vem à mente é o censo, né? Recentemente, até tivemos o de 2022 divulgado. São dados que servem de transformadores sociais. Pesquisas que mostram realidades que a gente não conhece, muitas vezes, mas não conhece, acabaram de divulgar, vocês acabaram de divulgar, por exemplo, o perfil dos trabalhadores por aplicativo, algo que não se tinha, né? Até pouco tempo, muita noção de quantos eram. Como nascem essas pesquisas? Elas são encomendadas ou surgem do próprio IBGE? Como que elas começam, como elas nascem? Muito bem colocado. O IBGE, construído a partir de 1936, se preparou para fazer o primeiro censo conduzido pelo IBGE em 1940. Até então, o último censo que o Brasil tinha realizado foi em 1920. O primeiro censo é de 1872. Então, esse período, até antes de 1930, o censo que era realizado pela diretoria-geral de estatística era produzido por padres, por delegados, subdelegados, juízes de paz. Não havia o agente de Estado para ir à casa das pessoas fazer as perguntas e procurar, então, oferecer uma imagem mais precisa do Brasil. E é isso que nós temos hoje no Brasil. São poucos agentes do Estado que conseguem entrar na casa dos brasileiros. Bombeiro, em situação de emergência, alguém do Sistema Único de Saúde, que também, obviamente, em geral, é para resolver questões de emergência. Mas o IBGE vai, na verdade, para consultar, para conversar, dialogar com as famílias, com as unidades domiciliares. Agora, as pesquisas, para além do censo, que é uma obrigatoriedade constitucional, o IBGE tem feito informações à sociedade, como, por exemplo, o índice de preço, a inflação, que é um demarcador importante para avaliar o comportamento do custo de vida, quanto está o custo da vida. E são milhares de preços e localidades pelas quais os nossos coletores IBGEanos vão até as diferentes estabelecimentos, por exemplo, para oferir os preços. E isso nos dá a inflação oficial. A inflação oficial responsável pelo IBGE é apenas de 1985 para cá. Antes disso, inclusive, era uma instituição particular e que havia sido acusado de manipulação. Desde lá, o IBGE tem uma postura de muita credibilidade no que diz respeito à questão do índice de preços. Mas também nós fazemos outros levantamentos sobre o comportamento da população, o tamanho do desemprego, e até mesmo essa informação que você levantou da divulgação a respeito dos trabalhadores, de aplicativos de teletrabalho, que é uma pesquisa inédita. O IBGE saiu na frente, inclusive comparando com outras instituições de outros países, e produzindo uma informação a respeito das transformações que o Brasil está vivendo. A digitalização da sociedade vem crescendo muito rapidamente. Tem uma parcela crescente dos trabalhadores que hoje ganham a vida envolvidos justamente nesse setor. Então, é um passo importante. E para que serve esse dado, afinal de contas? Tendo em vista que o IBGE é financiado pelos impostos que são recolhidos da sociedade. Quem paga os nossos salários, em geral, por o Brasil ter um sistema tributário tão regressivo, são os mais pobres que pagam. Por isso, nós vamos fazer o melhor serviço possível para que sirvam de subsídios para que quem executa a política pública possa fazer melhor a política pública. Então, as pesquisas resultam de uma combinação que provém da demanda da sociedade que quer saber sobre determinados fenômenos, realidades, uma demanda que vem também do Estado, dos poderes republicanos que nós temos, do Judiciário, do Poder Legislativo e do Executivo, e em combinação com a comunidade acadêmica, com cientistas de dados, que permite justamente ao IBGE, de forma própria, autônoma, construir questionários e pesquisas que produzem resultados para toda a sociedade brasileira. E revelam cada vez dados mais importantes. Tivemos o senso indígena também, que foi um dado até surpreendente, mais que dobrou a população. Então, vários dados importantes para o país. E assim, o trabalho vem sendo feito há 90 anos, como o senhor já falou. Podemos dizer que a essência, a importância dessas pesquisas vem desde sempre. Mas as transformações dos processos feitos ao longo desses anos têm mudado demais. Mudado bastante. Sim, inclusive, tem exigido uma capacitação, uma preparação de parte dos servidores da casa. O IBGE sempre está acompanhando o cenário mundial e tem participado de vários eventos internacionais, onde se constituem também normas e procedimentos metodológicos, científicos, para que a gente possa oferecer os melhores dados, com base nas pesquisas mais adequadas. e isso está nos exigindo atualmente, nesse ano de 2023, um repensar sobre o papel do IBGE. E por isso nós temos um projeto IBGE há 90 anos, que será completado em 2026, que possa dar a atualidade necessária, porque hoje já se começa a falar em relação à era digital, de inteligência artificial, chamadas Big Data, que é a gestão de grandes bancos de dados. É fundamental que o Brasil, por exemplo, consiga integrar as diferentes informações que vários ministérios possuem. O Ministério da Educação tem muitas informações importantes sobre a educação, sobre matrículas, sobre desempenho escolar. O Ministério do Desenvolvimento Social tem excelentes informações sobre uma parte da população beneficiada. O Ministério da Previdência sobre beneficiários, trabalhadores aposentados. E o Brasil do tamanho continental que é, tem muitos dados enormes. Por isso a ideia de integrá-los de tal forma que permita o gestor público, o presidente da República, o ministro, o governador, o prefeito, quando ele se debruçasse sobre um determinado fenômeno, ele possa ter uma imagem mais totalizante, mais ampla da realidade do país. Às vezes, olha o dado da educação. A educação está boa, está ruim. Mas essa educação, quais as conexões sobre a situação do trabalho? Quais as conexões sobre a questão da saúde? Então, esse olhar mais amplo é o desafio que nós estamos tendo agora pela frente do IBGE, com o objetivo de usar, então, as tecnologias mais avançadas para podermos ter melhores informações, com menor custo e maior agilidade. E essas discussões que o senhor falou que estão fazendo, a preparação dos 90 anos, esse congresso institucional que vai ter agora, e em novembro, no mês de novembro, é uma forma democrática de envolver todo o corpo técnico, propor soluções, apontar caminhos para o fortalecimento do IBGE? Esse é o nosso propósito. Nós estamos falando de uma instituição que está próximo de completar 90 anos, possui 11 mil servidores, até já teve mais servidores, e nós abrimos, então, essa oportunidade do diálogo, nós fizemos um diálogo horizontal, que não interessa se é presidente, se é o coletor, se é o analista, todos estão no mesmo pé de igualdade para pensar a instituição, a partir de um diagnóstico de onde nós estamos e aonde queremos chegar. E esse evento, então, agora, 16, 17 de dezembro, de novembro, melhor dizendo, nós teremos, então, a participação da ministra Simone Tebbis, que tem feito um grande trabalho em conjunto com toda a sua equipe, para poder, então, estabelecer as diretrizes do IBGE para os próximos anos, e, a partir disso, então, definirmos o plano de trabalho da instituição. Então, falando em corpo técnico, como o senhor mesmo disse, os servidores, assim como alguns outros vários órgãos públicos, o IBGE também passou por um processo de falta de investimentos nos últimos anos, falta de defasagem de equipamentos, defasagem de pessoal. Há previsão de novas vagas, novos concursos, novos investimentos daqui para frente? Isso está sendo planejado? Não, certamente. Depois de um longo período em que nós não tivemos reajuste de salários, não tivemos concursos, e houve, e é um processo de aposentadoria, de servidores que completam só o seu tempo e se retiram da instituição, como é normal em qualquer uma instituição, mas em 2023, com o governo do presidente Lula, houve a retomada da instituição com muita força, já estabelecendo um reajuste salarial, estamos longe do adequado, mas é um bom começo, e, ao mesmo tempo, também, o IBGE terá a oportunidade de realizar um concurso que nos dará a oportunidade de ampliar a nossa realidade da força de trabalho. O IBGE, inclusive, de forma inédita, faz parte, então, de um concurso unificado que está sendo feito no âmbito do governo federal, que nos parece muito importante e apropriado, buscando, justamente, adequar melhor a seleção dos futuros ibegianos e ibegianas, a realidade nova do próprio IBGE. Pois é, tem esses novos funcionários que virão, já mais adequados, mas também há previsão de capacitação dos funcionários que já estão para atuarem nesse novo, transformado, daqui para frente, nessa era digital? Sim, esse é um processo contínuo. Capacitação não é algo estanque, como se via no passado, em que alguém chegava na universidade, estudava por quatro anos e depois teria uma vida ativa de 30, 35 anos sem precisar estudar. Hoje o estudo é algo necessário porque a vida tornou-se também muito complexa. A presença da internet, novos aplicativos, isso tudo vai tornando a vida mais complexa e exige uma continuidade em termos de adaptação, de preparação, formação, uma espécie de letramento nesta nova linguagem da era digital. Isso é uma preocupação que nós temos, isso já vem de muito mais tempo, inclusive em termos metodológicos, científicos, que fazem parte de instituições de outros países que nós estamos sempre procurando estarmos acompanhando e mesmo o próprio IBGE nessa pesquisa que foi divulgada recentemente sobre o trabalho em plataformas, o teletrabalho, o IBGE saiu na frente. Praticamente nenhuma instituição no mundo já conseguiu realizar um trabalho como foi feito pela qualidade dos técnicos, dos profissionais que estão à frente do IBGE. Que bacana! Vamos continuar essa conversa já já, presidente. Vamos fazer um rápido intervalo e o Brasil em pauta volta em instantes. Brasil em pauta já está de volta e a conversa hoje é com o presidente do IBGE, Márcio Poshman. Bom, presidente, como falamos no bloco passado, o senhor também está chegando agora numa era de inteligência artificial, uma era com novas tecnologias e já estão se preparando para o censo também em 2030, que foi feito em 2022, mas o próximo deve ser em 2030, deve contar já com a incorporação, acredito, de novas tecnologias. Fala um pouco mais para a gente sobre o sistema soberano de geoinformação, estatística e dados. O que é essa palavra toda? Esse termo todo? Começamos pelo princípio. O IBGE, constituído na década de 1930, representou uma integração de pessoas que trabalhavam com estatísticas em diferentes ministérios daquela época, o Ministério da Agricultura, o próprio Ministério do Trabalho, então reuniu uma equipe técnica qualificada num órgão, porque a antiga Diretoria Geral de Estatística, que foi criada em 1871 para fazer o censo de 1872, já não dava mais conta de uma realidade que estava estabelecida ali na década de 1930, que era um projeto urbano-industrial. O país já não era mais aquela agricultura, uma sociedade agrária muito limitada, com uma expectativa média de 34 anos de idade, mulheres tinham 10, 15 filhos, uma realidade muito própria daquela sociedade do século, final do século XIX, no século XX. Então, o IBGE, ele nasce junto com outras instituições voltadas para um desenho de uma nova sociedade urbano-industrial. O que nós estamos identificando hoje é que é necessário uma atualização, digamos, do IBGE diante dos desafios que nós estamos vivendo hoje. Olhando para a frente, nós praticamente estamos completando o primeiro quarto do século XXI. E olhando para o segundo quarto do século XXI, nós temos novos desafios. Em primeiro lugar, pelo fato que a população brasileira desacelerou rapidamente o seu crescimento. Há uma queda insignificativa da taxa de fecundidade. As mulheres mantendo menos filhos. E isso significa repensar o tema demográfico no Brasil, uma vez que no século XX, no século passado, a população brasileira foi multiplicada por 10 vezes. E as projeções que a gente tem, ainda que são iniciais em função do censo, apontam que talvez a população no ano de 2100 será menor do que a população do ano 2000. Simultaneamente temos um processo de envelhecimento da população, aumento da expectativa média de vida. Isso significa repensar as próprias políticas públicas. Pessoas com mais idade têm determinada realidade diferente dos mais jovens. O Brasil, por exemplo, é um dos países que vem fechando escolas porque há menos pressão de crianças e adolescentes. Os prefeitos estão aproveitando a oportunidade de reunir escolas, reunir alunos em menos escolas. Então, estão sendo feitas as opções. E nós precisamos de um censo mais dinâmico porque o censo é feito de 10 em 10 anos. Infelizmente, o último censo foi feito somente em 2022. E só foi feito porque o Superior Tribunal Federal definiu, porque, infelizmente, talvez não tivéssemos condições de realizar o censo dependendo do governo passado. E, ao mesmo tempo, também a quantidade de recursos que foi utilizada para fazer o censo passado foi uma quantidade de recursos que equivaleu apenas 60% daquele que foi utilizado no ano 2010. Então, é preciso, na verdade, atualizar as metodologias e as formas de fazer pesquisas como o censo e outras. Então, por exemplo, o que nós poderíamos, estamos trabalhando seriamente em relação à construção de um censo dinâmico, que ele pudesse, na verdade, ser dinâmica, não esperando 10 anos, porque a sociedade hoje tem informações mais rápidas, mais imediatas. Está sempre sendo atualizado. Exatamente. Está tão conectado, sem esperar 10 anos por um resultado. Claro. E, ao mesmo tempo, temos também, digamos assim, concorrência, porque hoje, instituições que não são nacionais, estrangeiras, elas operam nas redes sociais e nós, cada um de nós, vai colocando as suas informações de forma gratuita. A lista telefônica, os filmes que assiste, os aplicativos que usam para percorrer determinadas distâncias. Então, nossas informações particulares fazem parte de bancos de dados que são gerados, administrados por empresas estrangeiras, que muitas vezes sabem mais do que o próprio IBGE, mais que o presidente da república, mais que o governador, o prefeito. Então, nós precisamos, na verdade, conceber um sistema que seja soberano. As informações têm que ser geridas do ponto de vista nacional. Ao mesmo tempo, integrar as diferentes informações que estão hoje depositadas em diferentes organismos e trabalhar cada vez mais com a possibilidade de conhecer melhor realidades que até agora a gente não tem grande informação. Por exemplo, o que é no Brasil o produto interno bruto, as riquezas geradas no meio ambiente? Está certo? O que são os empregos, o valor agregado nas iniciativas digitais? Por exemplo, quantas pessoas no Brasil hoje vivem atuando nas redes sociais, sociais como o youtuber e o influencer, são redes sociais monetizadas. Tem uma realidade que... Giram milhões de reais. Exatamente. Então, isso significa nós atualizarmos o IBGE diante dessa nova realidade. Essa sociedade já está construída. Não somos mais um país industrial, é um país de serviços. Um país em que há cada vez mais conexão pela internet. Então, isso exige um reposicionamento da instituição e por isso nós estamos fazendo os diálogos para internamente nos prepararmos para essa nova realidade. Estamos também fazendo muito diálogo com a sociedade brasileira, com os ministérios, com os governos, com a comunidade acadêmica para definirmos uma convergência em termos de um novo modelo para o IBGE. E com esse crescimento de novas tecnologias, com tudo ficando tão rápido, é possível que o Censo 2030 vem antes ou não? Esperamos ele para 2030 e só daí para frente podemos pensar em algo mais dinâmico, mais rápido. Não, nós já estamos trabalhando com o Censo de 2030 de uma forma híbrida, que utilizaria possivelmente dados administrativos em registros estatísticos. Nós estamos ainda também avaliando a possibilidade de fazer uma recontagem da população, porque em geral, olhando para o passado, a cada 10 anos em que é realizado o Censo, na metade do decênio se realiza uma recontagem da população. Então, isso também está no nosso horizonte, mas, obviamente, depende de recursos. Então, é um debate um pouco mais amplo, que envolve não somente a decisão do IBGE, mas a decisão também do próprio governo federal para fazer uma recontagem da população. Isso, há uma demanda de prefeitos, porque com base na população brasileira, não é? se define quanto do fundo de participação dos estados e municípios chega até o município. Isso depende da população. E nós temos situações muito diferentes da população brasileira. O último censo, agora, revelou que os municípios de 100 mil a 500 mil habitantes são os que mais crescem. Os municípios maiores, municípios de regiões metropolitanas, têm tido um crescimento relativamente baixo da sua população. e, por isso, então, é importante nós podermos fazer essa recontagem e, ao mesmo tempo, já ensaiando, preparando como fazemos o próprio censo 2030, mas de modalidade possivelmente diferente do que nós fizemos até agora. É uma curiosidade minha. É capaz desse censo que a gente conhece hoje do funcionário indo na casa, conversando, que isso, em breve, já não exista mais e seja feito por meio de sistemas, às vezes, de inteligência artificial ou algum outro método? Não, inteligência artificial, em geral, até o presente momento, é utilizada para corrigir, coletas e validar informações prestadas. Mas nós temos experiência de alguns países, mesmo o Uruguai, que fez o censo recentemente, em que uma parte importante da população respondeu online, respondeu através, então, da internet, seja pelo celular, seja pelo computador. Nós tivemos uma participação, nós já fizemos esse ensaio no censo passado, mas foi uma parte relativamente menor. A maior parte foi a visita no domicílio. E para um país de dimensão continental como o Brasil é, com uma desigualdade que não é pequena, é sempre importante ter alguém, no caso do IBGE, um agente público que possa, de fato, ter mais precisa a realidade do domicílio, as condições de moradia. Então, penso que essa visita, na verdade, que o IBGE faz, ela deve permanecer, mas nós temos que combinar com outras possibilidades também de participação da sociedade. O senhor esteve recentemente na África do Sul, um encontro com órgãos pares do BRICS. Como que o IBGE está se posicionando em relação a essas instituições semelhantes no resto do mundo, nos países do BRICS? Muito importante esse tema, porque, basicamente, nós temos, assim, regras internacionais, parâmetros metodológicos para a realização de pesquisa. É do começo do século passado, digamos assim, 100 anos de experiência de regras estabelecidas em termos internacionais. A Organização Internacional do Trabalho é uma instituição importante. As Nações Unidas também têm um departamento próprio para estatísticas. e, em geral, essas regras que são fundamentais foram sempre pensadas a partir do norte global, a partir dos países chamados desenvolvidos, na expectativa de que os países não desenvolvidos, países emergentes, na época se dizia países do terceiro mundo, periféricos, enfim, os países que não eram desenvolvidos seguiriam a mesma trajetória dos países desenvolvidos. Bom, nós estamos vivendo uma realidade agora, no começo da terceira década do século XXI, que é um deslocamento do centro dinâmico do mundo, que é do Ocidente para o Oriente. A China, a Ásia, emergem cada vez com maior importância econômica. A China é o principal parceiro comercial do Brasil já desde 2009, por exemplo. Então, há realidades próprias do que a gente domina sul global, dos países aqui da América Latina, da África, do Oriente Médio, da Ásia, etc., que têm realidades que talvez exigiriam um repensar do ponto de vista técnico, estatístico, próprio, diferente da realidade do norte global dos países envolvidos. Então, essa reunião que ocorreu em Joanesburgo foi justamente para pensar um pouco a realidade dos países do sul global em termos de possíveis novas metodologias e de trabalhos conjuntos em relação a dados, em relação a informação estatística e geográfica, que é também outra especificidade importante dizer aqui para quem está nos acompanhando. O IBGE, junto com o México, são os dois países em que junta estatística com geografia. Os mapas que nós temos no Brasil, a cartografia, são produzidos pelo próprio IBGE. O IBGE tem um repositório aerofotogramétrico dos anos 40, fotografias tiradas do alto, até mais recentemente, agora utilizando satélites. É um depositório de informações, de dados, que é, na verdade, quando a gente fala assim, o primeiro censo brasileiro de 1872, ele tinha que estar junto com a Constituição, porque é uma fotografia do Brasil do que era um período que já ficou para trás, mas a gente não pode esquecer de onde nós viemos. Inclusive, todo esse material riquíssimo que o senhor está falando está disponível para a população nos sites, no site do IBGE, as pessoas podem ter acesso. ter material para as crianças, para jovens, para professores, para embasar todos os tipos de estudo e pesquisa também. Esse sim tem sido sempre uma preocupação da instituição, de oferecer informações às crianças com dados escolares, por exemplo, mas a toda a comunidade acadêmica. Eu mesmo tenho 40 anos de trajetória acadêmica e que só consegui realizar essa trajetória acadêmica com base nas informações do IBGE. Então, agora, já estou à frente quase três meses e estou aprendendo como é que o IBGE é por dentro e é sensacional saber como nós temos uma reunião de gente tão capacitada, tão confiante no Brasil, que realiza um trabalho que é realmente muito exitoso e formidável. A gente falou muito do censo, são pesquisas que têm contato direto com a população, mas nem todas são assim. Existem os estudos transversais também e explica para a gente a importância deles e o que consistem. Exatamente. O que se realiza comumente é uma informação, eu diria assim, verticalizada, que trabalha com o dado, por exemplo, da educação. A gente, quando analisar o censo da educação brasileira, é possível saber que tem determinados estados que estão com melhor desempenho em relação a outros, do ponto de vista dos nossos alunos. transversal significa juntar esse dado da educação, por exemplo, com o dado relativo à questão do desemprego, do emprego, dos jovens. Se nós estamos tendo um bom desempenho em determinado estado ou município em termos escolar, isso significa que tem uma melhora também do ponto de vista da ocupação, do emprego, da renda ou são algo dispares. E outros dados. Então, a ideia da transversibilidade é você juntar as diferentes informações em geral no plano geográfico que permita olhar um determinado fenômeno como ele se apresenta em determinada realidade. Estávamos conversando com o ministro da Previdência, Lupe, por exemplo, a Previdência Social tem um papel muito importante para o Brasil. Então, são pessoas com mais idades, recebem um recurso significativo do ponto de vista total, mas também do ponto de vista individual. E onde estão essas pessoas no Brasil? Que impacto tem receber um recurso da Previdência Social? Isso mobiliza o consumo local, o submercado, o restaurante, isso tem um impacto na arrecadação dos impostos, porque, afinal de contas, o consumo de produção tributados revertem também em recurso para o próprio Estado. Então, entender esta realidade do ponto de vista transversal, não apenas vertical, mas assim, mais horizontalizado, para que o gestor público, a sociedade, possa conhecer melhor a realidade do Brasil e, ao mesmo tempo, também o conjunto das informações que o Estado brasileiro presta. Por exemplo, o cidadão brasileiro, ele não sabe, até porque não tem acesso a informação de forma tão articulada, quantas consultas médicas num determinado município são ofertadas, quantos alunos estão matriculados, qual é o recurso que a Prefeitura recebe, o recurso do plano de aceleração do crescimento, muitas informações que poderiam hoje estar perfeitamente reunidas num aplicativo e que o cidadão no celular poderia saber, olha, quanto é que na minha cidade chegou de recurso do governo federal, onde é que foi aplicado o recurso do PAC, informações que são importantes, porque são, na verdade, informações públicas que precisam estar reunidas à disposição dos cidadãos brasileiros. Informação nunca é demais, não é? E o IBGE é mestre em nos informar. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns ao trabalho que está sendo realizado. Bom, essa foi a minha conversa com o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Márcio Pochmann. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais. O Brasil continua em pauta aqui no Canal GOV. O Brasil